Bom dia! Começando mais um vídeo aqui. Eu tô com saudade de aparecer por aqui, com um vídeo de rotina, né? De produção aqui no ateliê. Hoje eu vou estar produzindo e eu quero compartilhar com vocês esse meu dia, como que vai ser. Estou sem Bianquinha. Bianquinha eu fui pra casa da minha mãe pra mim conseguir fazer, né? Um pouco de conteúdo, um pouco de produção aqui. Então, produção até que eu consigo com ela, mas a gravação e tudo tá bem difícil com ela, viu? Ela pega a câmera, ela puxa, ela arranca o fio, ela faz tudo. E graças a Deus que ela tá fazendo tudo isso, porque significa que ela tá com saúde e eu não me importo. Quando eu tô muito atarefada, eu peço socorro pra minha mãe. Tenho prazer de ficar com ela, né? E hoje se eu tenho ateliê foi por causa dela. Porque quando eu fui pra casar, acho que eu não vou contar isso aqui. Quando eu fui pra casar, eu falei pro meu esposo, olha, eu quero trabalhar por a mim, por conta própria, pra quando eu tiver minha filha, meu filho, eu poder ficar com ele, eu poder cuidar dele. Então, assim, ela ir pra avó um dia ou outro, né? Um dia a cada dois meses é o que ela faz, né? Ela vai, se diverte, a avó curte ela, cuida dela sozinha, né? Porque eu tô sempre lá, mas eu tô cuidando dela. Então, ela cuida dela sozinha e eu tenho esse tempo aqui pra poder gravar, fazer as coisas. Eu tô muito feliz, muito realizada com essa condição que o artesanato me proporcionou. Então, hoje eu posso cuidar da minha filha, ter a minha renda, né? Tenho trabalhado em horários que ela tá dormindo, tem sido difícil, a orelha, cabelo, tudo bagunçado. Mas não tenho tido muito tempo, mas graças a Deus eu tenho vivido esse sonho. E se é um sonho seu também, fica firme aí que vai dar certo, tá? Então, é isso. Eu estou fazendo aqui. Ah, se você é novo aqui, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha aí. Vamos ficar juntas aí nesse processo. Estou aqui agora costurando uma mãozinha do Jesus articulado. Então, vou fazer essa costura e depois a gente continua aí. Vou deixar vocês filmando e vendo, né, todo o passo a passo aí comigo. Agora, nós vamos tirar as linhas, né, que ficaram. E vamos ir fazer a montagem das perninhas e dos pezinhos, das mãozinhas, né? Então, aqui, já gosto de ir tirando a linha, porque na hora que tá tudo pronto pra mandar pra cliente, nossa, é aquela correria, sabe? Pra ver se tem linha, se não tem. E, claro, que sempre fica uma linha ou outra. Mas, quando a gente já vai tirando antes, na hora da produção, já passa pra tirar a marcação de caneta. Nossa, isso daí é tudo questão de produção mesmo, que acelera muito o nosso trabalho. Então, eu sempre vou, tiro todas as linhas, olha. E já, deixa eu ver meu alfineteiro aqui. As meninas fizeram um monte de alfineteiro aqui pro ateliê. E eu não sei onde tá. Tá ali do lado, eu vou pegar já. Então, eu sempre vejo se tá certinho, se eu fiz certinho. E sempre confiro também, pra ver se todas as camadas pegaram, né? Então, tá pego aqui, tudo certinho. Aqui tem uma camadinha. Tá tudo certinho. Ó. Então, uma mão eu costuro. Assim, né? Pra poder dar certo lá na hora. Então, tá feitinho. Vamos ir pro próximo passo. Essa cola quente aqui, gente, porque a minha outra estragou. Mas, ela não tá legal. Ela pinga muito, ó. Como que ela fica, tá vendo? Não tô gostando dela. Mas, a minha outra estragou. A outra é maravilhosa. Não pingava. Nossa, eu deixava de um dia pro outro. Já deixei três dias ela ligada, gente. De encomenda mesmo, produção. Não é porque eu esqueci, não. A gente trabalhou três dias viradona pra entregar. Acho que eu dormi uma hora, uma hora e meia entre um ou outro. E nesse prazo aí, eu fui... Ela ficou ligada. E ela não estragou e nem nada. O que tá acontecendo nela, é que tá dando um contato aqui do lado. Então, eu tô tendo que ver. Enquanto a cola quente esquenta, eu já vou pegar a... A coroa, que tá sem costurar. Já vou costurar. E também vou ver ali os meus orçamentos. Quais, se chegou algum outro, alguma mensagem, alguma coisa. E eu vou fazendo assim, gente. Tudo junto, vou respondendo. Paro, faço mais alguma coisa, vou respondendo. Por quê? Porque tem que dar conta de tudo. Então, é assim mesmo. Não consigo tirar um prazo, um dia, uma... Não consigo. É... Aqui, vai fazendo tudo junto. Aí, chega as meninas, ajuda. Aí, eu ajudo também. E assim vai. Tá, a coroa, já vou ir costurar ela. E... Bora lá. Não tem como descolher, não. E aí, eu vou 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 descolher, não. Gente, olha aqui o trabalho de uma aluna minha. Ela mandou pra eu conferir. Ela falou, minha cliente amou. Claro que amou. Olha que lindo que ficou. Ficou bem acabadinho. Ficou ótimo. E aí, eu vou descolher, não é assim? Estou também fazendo um curso, gente. Muito interessante, que eu estou gostando bastante. Então, eu já vou colocar ele para rodar aqui, enquanto eu estou trabalhando também. Já respondi aqui, não tinha muitos orçamentos, não. Eu levanto cedo, respondo todo mundo. É um erro até, né? Porque eu respondo todo mundo ali mesmo, às vezes até na cama, já vou respondendo. Se eu acordo, a Bianca acorda. Então, eu prefiro que fica lá, deitada, trabalhando de lá, respondendo de lá, todo mundo, para depois levantar. Estratégia de mãe, né? Cada um tem a sua e está certo. Então, eu vou soltar aqui e bora lá. Estou costuradinho, né? Então, agora eu vou arrumar essa mesa aqui, tirar tudo que não precisa estar aqui, né? Como isso, aquilo ali. E vou começar a encher. Porque encher ocupa espaço, né? Aqui fica o meu saco de enchimento, olha. E ocupa espaço. Então, vou encher aqui tudo, a organizar, para começar a encher aqui as peças. Bora lá. Olha, agora são nove e meia da manhã. Eu quero ver se eu consigo terminar, pelo menos, até às dez horas, esse Jesus aqui. Então, estou correndo. Acredito que vai dar. Mas, para isso, tem que trabalhar, né? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Para abordar o meu rostinho da luva do Abuso, né? Tem um rostinho gritando e abordado. Então, é esse rostinho aqui, ó. Acho que nem dá para ver, né? É esse rostinho aqui. Eu vou colocar ele para abordar ali, rapidão. Bora lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Pézinho colocado, vamos para a próxima etapa. Eita que eu amo essa praia da produção que é... Você começa a ver a peça ficando pronta, sabe? Ah, eu amo, 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 amo. Bora! Colocar os braços. Aqui nós temos um ajudante que chegou, tá fazendo sacolinha. Chegou agora, tem a Emily. Tem a Emily que tá lá no banheiro, mas também ajudou bastante. E agora eu vou arrumar o overlock. O overlock é difícil, né, gente? Misericórdia. Finalizada todas as peças. Então, aqui nós temos um Jesus de chaveiro que eu fiz. Aqui também tem o Jesus articulado, que foi o primeiro que a gente iniciou o vídeo de hoje fazendo, né? Aqui temos o Jesus que a gente acabou de começar também aqui no vídeo, Fê, fazendo. Olha que lindo que ele ficou. Para em pé com bastante facilidade, ó. Show de bola. E ali nós temos uma luva também que tava na produção. Ela já tava bem mais adiantada, faltava só costurar, fazer essa cabeça aqui de trás, né? Fazer alguns detalhes, mas ela já tava bem adiantada, né? Graças a Deus, deu pra fazer tudo. E é isso, pessoal, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tô aqui agora sofrendo na linha que o Wesley tirou da overlock. A Emily voltou do banheiro, então a gente pode terminar esse vídeo. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, Wesley. Tchau, minha gente. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Tchau, tchau, tchau.